A terça-feira foi marcada por Solidariedade em Rio Preto. Foi o lançamento da campanha do agasalho deste ano. Empresas que contribuíram com ações do Fundo Social de Solidariedade foram premiadas e o SBT Interior recebeu o selo de Empresa Solidária. O evento contou com a presença do prefeito de Rio Preto, Valdomiro Lopes, da primeira-dama, Eliana Lopes, de políticos e empresários de Rio Preto e foi para inaugurar as novas dependências do Banco Municipal de Alimentos. O projeto de modernização contou com uma reforma e ampliação do prédio. Ele tem uma ação emergencial em ajudar as famílias carentes. Para vocês fazerem ideia, daqui saem milhares de cestas básicas para as pessoas mais carentes de Rio Preto, para as famílias carentes de Rio Preto. Hoje é um banco moderno, com amplo espaço de estacionamento, com tudo novo, com tudo bom e vamos terminar esse ano o novo Banco de Alimentos que vai fazer ainda mais do que fazia pelas famílias carentes de Rio Preto. O Banco de Alimentos arrecada por mês cerca de 80 toneladas de produtos perecíveis e não perecíveis e atende cerca de 2 mil famílias por semana com a entrega de quase 20 mil refeições diárias. Além da inauguração do prédio, foi lançada oficialmente a campanha do agasalho 2016 pelo Fundo Social de Solidariedade. Nós temos que começar essa campanha do agasalho antes, para que quando chegar o inverno efetivo, elas já estejam agasalhadas, já estejam contempladas com as roupas doadas pela nossa cidade. Representantes de empresas e de veículos de comunicação de Rio Preto receberam o selo Empresa Solidária, pela contribuição com as ações do Fundo Social de Solidariedade. O SBT Interior foi representado pela apresentadora Mira Filizola. Faz parte dos princípios do SBT, a solidariedade, os projetos sociais, eu acho que é o dever da casa, é o dever de quem tem o poder de ser uma emissora. Então eu acho que a gente tem que ajudar sempre e estar aqui hoje recebendo esse selo para o SBT é um prazer muito grande.